Ginha Autossom, a fábrica das novidades, a fábrica das novidades é aqui Ginha Autossom, a fábrica das novidades, a fábrica das novidades, a fábrica das novidades Ginha Autossom, a fábrica das novidades, a fábrica das novidades é aqui Partiu prosperidade, no que o gol só roda nos libertava o povo Quem não tava lá com nós no breu, sem barriga sofreu Nem vi o dia em que a favela venceu Coréio Coração Oh, nunca favorece Coréio Coréio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gim Autossom, a fábrica das novidades. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Top do som automotivo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Jim Autossom A página oficial do som automotivo E aí 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 Este cd tem um selo de qualidade Qualidade E aí 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 Pessoal Por aqui Raí Muito prazer Você está no canal Gin Autossom Passando aqui no finalzinho Para saber se vocês gostaram do CD, turma? Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like especial e compartilhar com a sua turma, hein? E se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, turma pois só assim o YouTube vai notificar você de todos os nossos lançamentos, beleza? Muito obrigado por chegar até aqui, muito obrigado por curtir o nosso material, os nossos CDs, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima, hein, turma?